Cheirinho de verde, um ventinho delicioso, morar no pé da serra, é isso que você procura? Então presta atenção porque tem Japi Eco Village, o lugar indicado para você e para a sua família. Se você procura um condomínio de casa, um condomínio com toda a segurança, segurança 24 horas com interfone, presta atenção e um verdadeiro clube para você se divertir muito. São casas com três dormitórios, suíte, closet, lavabo, duas vagas na garagem, quintal. Só o quintal tem 54 metros quadrados e a casa 120 metros quadrados, olha que maravilha. Uma localização perfeita, lazer completo para você, com salão de festas, creche, piscina adulto infantil, piscina semiolímpica, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de squash, pista de skate, vestiário, sauna, massagem, lago com nascentes, trilhas naturais de cooper e tudo o que você precisa. Agora a Cris está longe? Não, não, não. Está no bairro Eloy Chaves, atrás da Coca-Cola, aqui em Jundiaí é tranquilo, 30 minutos da capital você chega pela Bandeirantes, você está 10 minutos do centro de Jundiaí, onde você tem toda a infraestrutura. Aqui você tem condução para ir e vir de São Paulo, a hora que você quiser. E olha, vale a pena conferir. Se você vier e conhecer a casa decorada, com certeza você vai se apaixonar e fechar um excelente negócio. Olha a forma de pagamento, entrada 37 mil reais, olha só, e você financia até a Chaves com a construtora. Após Chaves, você faz financiamento bancário, podendo utilizar o seu fundo de garantia. Entrega prevista para janeiro, a partir de janeiro você pode morar. Agora, se você quiser pagar a vista, um total de 129 mil e 500 reais, você pode morar agora em outubro. Construção, incorporação e vendas é Miller Empreendimentos, de segunda a segunda das nove às 18 horas, na Avenida Antônio Pincinato, esquina com Luiz José Severo, e o telefone é 48 15 11 82, um lugar maravilhoso para você morar muito bem com a sua família, respirando esse arzinho delicioso, vale a pena.